O governo britânico também está cobrando. A gente falou sobre a cobrança de Malu Mader e tudo mais, mas tem aqui a encarregada de negócios do Reino Unido do Brasil, a Melanie Hopps. Ela afirmou hoje que a embaixada solicitou ao governo brasileiro para que se faça todo o possível a fim de localizar o jornalista e também o indigenista. E ela fez um apelo para que o governo faça essa cobrança. A Polícia Federal, a FUNAI, o Ministério Público e as Forças Armadas e o governo do Amazonas estão envolvidos na busca que está a nota oficial na íntegra do governo britânico. Estamos profundamente preocupados que o jornalista britânico e o indigenista ainda não tenham sido encontrados. Estamos cientes de que este continua sendo um momento angustiante para as suas famílias e amigos. O governo britânico está promovendo apoio consular à família de Philips e em contato próximo com autoridades do mais alto nível no Brasil para se manter atualizados em relação aos esforços de busca e resgate. É o que diz o governo britânico em relação a essas buscas.